Faça parte da família Droid, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações Seja inscrito mitante dando um joinha no começo do vídeo, bora jogar? Fala galera, beleza? Aqui é o Droid, trazendo pra vocês mais um joguinho do... Pô, vocês não lembram desse jogo aqui? Muito top né? Trazendo pro canal aqui... Mais uma vez pra vocês, cara, a gente já começa aqui, mano O cara tá lá do outro lado, vambora Lembrando que esse jogo ainda é beta, tá galera? Então, vai acontecer algumas coisas meio sinistras aqui Mas vambora Vou atravessar a ponte aqui Tô sozinho na quebrada aqui, não tá vindo ninguém junto comigo, mas beleza E vamos ver aqui o que vai pegar aqui galera Você lembra que eu já tinha... Cruzça esse jogo aqui no canal Cadê? Tem alguém por aqui? Ah, os caras tá ali? É isso ou é parceiro dos meus que estão ali? Parceiro, ó Os caras tá lá, ó Vamos baixar aqui, vamos ver se a gente consegue enxergar alguém Tô vendo ninguém aqui Tá tudo tranquilo por enquanto O que é isso aqui? Ah, é pra colocar a barreira Interessante, mano Já perdi a minha, né? Porque eu fui fazer o teste Ali, ó Por ali Olha lá Os caras tá ali naquela quebrada ali, mano Caramba Eu usei errado aqui essa parada E agora não vai ter como Mas vamos embora Vamos correr pra lá A gente pega os caras meio por trás aqui Mano, essa lentidão dele é que me deixa um pouco Opa, parece que eu vi correndo lá Tá correndo lá, ó Correndo ali, tá vindo pra cá Olha, a gente nem sabe onde eu tô Pegaram ele? Pegaram ele, mano Bom, por enquanto Acho que a gente tá na frente aqui, né? Pegaram ele, ó Ela voltou Pegaram de novo? Ah, as partes tá tudo ali Vamos lá Vamos continuar aqui, então Opa Ah, me levaram, mano Me levaram fácil Mas beleza, né, galera? O joguinho tá melhorando aí com o tempo Dá pra gente acompanhar a galera toda que tá jogando aí Ou a gente dá um yes aqui E encerra o jogo Bom, galera, então é isso Force of Freedom Tactical Team Combat Mano, meu inglês é sensacional É um inglês muito top Eu sei, cara Eu devia ser... Devia não Acho que eu sou americano, né? Galera, beleza? Então Vamos fazer mais uma partida rapidinha aqui Mano, eu não matei ninguém É sério Eu não matei ninguém Aí começou de novo Vamos aqui, ó Nos gráficos Vamos ver se a gente consegue Low Médio Vamos pôr no Height aqui Pra ver Qual é que é A do gráfico no Height Vamos voltar Que isso, mano Que lindo, que lindo Ah, ficou top, galera Ficou top, hein No Height aqui Tá chamando no rádio lá O parceiro O que faz aqui? Ah, entendi, mano Vambora, vambora Vamos ver o que a gente acontece aí Vamos acompanhar aí Os parceiros de guerra aqui Pra gente não ficar pra trás Ih, melhorou 100% o gráfico, mano Estão pedindo pra atacar Vamos por aqui Olha os caras lá Tá tudo ali, ó Os caras tá tudo por ali Olha lá onde tem uma Foi Boa Voltou lá, voltou lá Voltou lá Vamos vim pro canto aqui Pra gente se defender Aí, beleza Deixa eu ver aqui, galera Se tem Aqui, ó Sensibilidade Vamos aumentar um pouco mais A sensibilidade Que é dos controles O gráfico aqui Tá tudo top Preferências aqui Também tudo bacana Então vamos Voltar pro jogo Tá lá ainda, mano Vamos correr pra lá Opa Me acertaram, mano Da onde tá vindo o tiro Por aqui Estranho, mano Me acertaram aqui Não sei se foi uma mina Que eu pisei Alguma coisa assim Não sei Mas, beleza Tomei um dano aqui E aí Ó Um ali Uma ponte ali Ó Os caras tá tirando Então eles devem estar ali Ainda assim Vambora ali Vamos descer Bom Acabou Vencemos Então Tava tentando ir por trás Ali Mas Legal, né Bacana Vencemos Top demais, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo A gente vai trazer mais Desse vídeo Aliás, mais Deste jogo Aqui pro canal Porque é um jogo Muito top Muito da hora Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Beleza Então é isso Tamo junto Valeu Aqui é o Droid E eu fui Obrigado por assistir O vídeo até o final Continue assistindo Mais vídeos Abraço, família Valeu